E aí, Agustão, vamos catapultar aqui na operária. Bora, bora. 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 Lá vai. Bora. Bora. Bota, bota! UUUU Abre moleque! Abre o dedo! Abre o dedo! Boa moleque! Bora! Isso ai todo mundo é nice! É muito bom! Cê é louco, valeu, galera. Eu peguei o tranco e falei... Cê é louco, galera, valeu.